Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas é que você tá assistindo esse vídeo. Hoje, a produção resolveu me fazer sofrer. Eu não quis sofrer sozinho, eu trouxe dois amigos meus. Dois retardados, dois vagabundos, dois desempregados. Babão e babão. Bão, bão, bão. Somos os três babões da meia-noite. Tudo babado, tudo babado. Hoje a gente veio num masturbatório profissional. Aqui você pode se masturbar à vontade e também, de quebra, tem uma escaladinha pra dar uma ligada na adrenalina. Espera aí, pode quê? Contratamos o Vitor Clay pra vir nos fazer instrução aqui. Essa aqui é a primeira etapa. Segundo o instrutor aqui, essa é a pequena etapa aqui, quantos metros? Tem 11 metros. Alguém já chegou até lá? Ah, muitos chegam. Na verdade, o que bloqueia aqui a dificuldade maior sempre é o medo, né? Ah, editor, bota um barulho do Gozani enquanto eles conversam. Dois ou umzinho aqui, ó, pra quem sair começar o bagulho, certo? Dois ou um. Não, é dois ou um babão. Dois ou um. Dois ou um. Aí você começa. Eu queria agradecer a Casa das Pedras por nos abrir um espaço, por nos gravar aqui. Queria agradecer realmente por Casa das Pedras. No Instagram deles, tava como se a imagem fosse pequena. Mas agora, ninguém chega até aí. Aqui é o Tarzan. No meu tempo, meu pai me pedia pra descer. Você é o Tarzan da vida real. Vai, já conseguiu. Que isso? Tá, taradão. Ai, Tarzan. Vambora, vambora. Ó o Pitbull chegando. Calma, calma, calma. Que agonia demais! Olha o Pitbull! Calma, 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 calma! Que agonia da porra! Meu, os músculos deles tão como? Tão a derretendo. Eu desisto. Não dá, não dá, cansei. Começou a doer. O bagulho é cansativo. Vai, pedra, papel, tesoura. Mas ele fez assim. Olha que bonitinho ele. Todo organizado. Ele é bonitinho, ele é organizado, né, mano? Bora, babão. Ô, o babão tá só se fazendo, ele sabe, ó. Que desgraçado, mano. É, não, o cara já escalou. Olha, mamô. E ali é foda, hein, ó. Ela tem que pegar a reversa. Ah, mas tem a grandona, né, pelo menos. Que isso? Eu não vou descer mais. Eu não vou conseguir descer. Ô, pitbull. Peraí, peraí, peraí. Ai, tortou. Não brinco mais, não brinco mais. Ele vai chorar de verdade. Ô, que cara bonito chorando. Bora, babão. E agora vai o papo. Caramas. Vai, Bobi Marcos. Caramas. Tá aí. Ok, caralho. Calma. Caralho, tá muito rápido. Ai, caralho. Vai até o final. Boa. Aê, meu puto. Olha aí, olha aí, me largou. Olha aí, me largou. Ai, caralho. É, que agonia da porra. Acho que você já escalou. Nunca escalei, mano. Não, meu. É só questão de confiança, mano. Meu, você realmente pareceu o Real Madrid, né? Os três mandaram super bem. O Doa, acho que ele usou mais a força do braço, né? Acho que por isso que ele não conseguiu chegar até o fim. O Batista foi super bem, né? Deu uma leve complicada ali no final, mas quase chegou no topo, né? E o Pedro, pô, mandou super bem aí na via toda, né? Foi super rápido. Acho que ele economizou energia aí indo mais rápido. Mas, né? Ainda temos mais dois desafios aí que pode mudar todo o resultado aí, né? No final. Estamos agora no segundo desafio. Esse parece mais fácil, sinceramente. Porque ele é reto, tá ligado? Essa aqui é quantos metros? Essa é 14. Essa aqui vai ser mais difícil? Não sei. Eu vou estar com a cabeça milhão agora. O que que tá com a cabeça milhão? Ah, Valvo. Cheguei. Vamos, desce. Vai, Valvo, vai. Caramba. Você tá... Vira aí, calma aí. Calma, calma. Não desespera, não. Vai cair, vai cair. Não consegue, não consegue. Ah, ele tá desesperando. Não consegue. Não consegue. Espera aí. Calma aí. Vai, 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 vai. Falta pouco. Resistência. Boa. Calma aí. Ai, caramba. É alpinista, hein? Caramba. É muito mais difícil. Porque as pedras são tipo assim, não tá num jeito bonitinho pra você encaixar às vezes, tá ligado? Tá uma pedra zoada. Pensa em nada não, Batista. Só na sua família. Babão. Babão, vambora. Aí é a troca de realidade, Babão. Vamos super. Aí. Boa. Bora, Babão. Marcha, marcha. Marcha, Babão. Caralho, ele usou a esquerdinha. O cara tá em pé na parede. Calma aí, vai. Enquanto o Babão tá subindo ali, eu tô aqui pra falar sobre o quê? A camisinha da loja.com.br. Você viu a minha camisa? A camisinha? É, eu já te dei a minha camisa. Tá aqui a minha camisinha. Tá aqui. Olha lá. Tá a querer? Quem que é esse aqui atrás? Esse é meu pai. Ai, 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 ai. Não, ai, ai. Ai, tá dando cãibra. Vai, Babão, vai, Babão. Isso. Caralho. Como é que ele não conseguiu fazer isso? Pra você que gostou da camisa e quer uma camisa igual a que eu dei no Pedro, clica no link na descrição aqui, site da loja.com.br. É isso aí. Vai lá comprar a camisa. Tá a querer? Tá a querer? Tá a querer? Até porque eu meia aranha, mano. Olha lá, ele tá subindo igual a minha aranha. A perninha de lado. Vai, Os Morales. Sobe. Vai, Babão. Pé direito. Pé direito. Usa a mão esquerda. Vai, Fih. Boa, Babão. Boa, Upinista. Boa, Upinista. Agora. Ae, Upinista. Fiquei em choque. Fiquei em choque. É, dá um choquezinho. Pra você ficar desesperado também quando você subir aí. Bom, dessa vez, a gente pôde ver aí que foi bem acirrado. Todo mundo chegou até o fim. Tudo vai ser decidido aí no último desafio, que é aqui na parede de Boulder. É uma parede mais inclinada. Esse é sem equipamento. Tem o colchão aqui, né? E aí caso tenha uma queda, o impacto aqui é absorvido pelo colchão. Dessa vez eu vou tá auxiliando vocês na movimentação. E a gente vai fazer três linhas aqui. Vamos ver agora quem vai ganhar, quem não vai. Eu acho que você já tá eliminado, Babão. A gente vai ganhar aqui no sininho. Estamos indo direito aqui. E o pé é esquerdo agora. Vai, tá? Vamos, Babão. Ele tá indo segundo, mano? Ah, ele foi bem. Espera aí. Calma! Calma, calma. Calma! Vamos lá. Pé esquerdo no vermelho. Pé direita... Pé esquerda... Caralho, não, não demorou. Caralho, Charles. Vou fazer mais rápido ainda. Eu duvido. Perdeu, mano. Tá certo, tá derrui demais, vai se calar. Tem que apoiar, tem que apoiar. Vai, 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 você é o Kratos, porra, você é o... Ai, que odio, é muito ruim, muito à toa. Segurou, sobe, agora é uma barra. Ai, caralho. Oh, eu achei difícil esse, hein, mano. Vou marchar, hein. Vai. Putz, mas como é que eu faço isso? Caiu? Ah, mentira. Esse começo deve ser foda. Esse começo deve ser foda. Esse começo deve ser foda. Agora não para, agora não para. Difícil. O bagulho é complicado, complicado. Ai, segura. Ó o babão. Caralho. É difícil, é difícil. Tá empatado o bagulho então. É, vou lá de se empatar então. Não quero te fazer a mente, mas esse é difícil. Desiste, não vais conseguir. Não vai dar bom não, Pedro. Você não vai conseguir. Vou botar pra casa, Pedro. Bora. 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 Aê, Charles. Bora, Chuchala. Bora, Chuchala. Bora, Chuchala. Bora. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Que isso? O cara passou todo mundo, ganhou. Ah, ele é o escalador. Ganhou, ganhou, ganhou. Caramba. Graças a Deus. Pai, receba. Luva? Apoia os pés. Lá, aberto. Assim? Uma posição horrível. Mas tem essas pega, então é mais fácil fazer. Vamos, Charlito. Vamos, Charlito. Vamos, Charlito. Aê, que isso? Boa, Charlito. Que isso? Se joga, Charlito. Se joga, Charlito. Joga sim. Boa, Charlito. Vamos. Você sentiu que isso é mais fácil? Ah, não. É que eu sou bom. Ah, Pedro. Não desista. Tá tudo bem, Pedro. É só subir. É só subir. Boa. Nossa. Tá conseguindo fácil, hein. Porra, tudo isso. Agora, mas esse final aí é perigoso. O final que é definitivo. Ai, não conseguiu. Ele fodou no final. Mano, é que tava muito pesado, mano. Eu tava nem aguentando o meu corpo mais. Obrigado, obrigado, obrigado. É a minha vez de brilhar. Aqui? Isso. Só se jogar, caralho. Foi muito rápido. O que? O braço dele é longo, assim? Uh! 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 É, então, no último desafio, foi bem acirrado de novo, né? O Pedro fez duas linhas, né? De três. O Batista também. Doa. Ele teve um pouco mais de dificuldade por conta de ter gastado energia nas outras duas primeiras vezes, né? Às vezes que ele usou muito braço, né? Pam, 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 pam. Teve uma reviravolta ali, né? Onde o Batista conseguiu fazer duas linhas, empatou com o Pedro. Mas levando em consideração a primeira escalada, onde o Pedro conseguiu chegar até o fim, né? O Pedro foi o melhor aí que performou da galera. Ganhou por causa da primeira que você viu nós. Família, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também aos meus amiguinhos. Se eles não aceitassem esse convite, eu ia desfazer amizade. Quero realmente agradecer. E o pessoal também por aqui não sabe, eles também fazem vídeo pro YouTube. Lá no canal do Manicas. É o manicômio. Se inscreve no manicômio. Manicômio, porra. Manicômio com K. Manicômio com K. Quem vocês querem ver no próximo desafio? Deixam aqui nos comentários. Tamo junto, é nóis. Quero mandar um abraço pro Brasil. Angola, Portugal, São Tomé e Príncipe. Até amanhã. Falou. Tchau, tchau.